E aí galera, meu nome é Victoria, e o meu é André, e nós estamos offline. E aí ó meus amigos, uma represa aqui no lado esquerdo aqui, não vai quase nem pegar aqui, porque nós temos bastante mata tapando, mas ó, tem uma represa aqui do lado, e aqui estamos aqui no meio da natureza meus jovens, não tem nada, olha ó, agora vai dar pra ver um um pouco caquinho, passando todos os buracos lá, aí ó, bonito demais, aí ó, aqui não pega sinal, estamos sem sinal, não sei se vai conseguir, estamos offline, literalmente, mas cara, nem tem porquê ter rede aqui pessoal, aqui é até bom que não tem, que a gente presta atenção em todas as coisas aqui, as naturezas aqui, olha, é, foca nos pinheiros, o tempo inteiro, você fica sem fôlego, velho, sem fôlego, nossa, olha que lindo, olha que lindo, olha isso, é, olha isso, olha aquilo, e assim vai, é a viagem inteira, e é bom que às vezes o telefone, ele, né, ele distrai a gente, então é bom que não pega, que pelo menos a gente fica offline, literalmente. Ó, Fusca Azul! Galera, olha essas pedras aqui, que doida, eu pisei em uma lá do Smoke, quando a gente tava lá, e ela desmancha, tipo assim, não é uma pedra, sabe, parece ser de vulcão, sei lá, de carvão, muito doida, não sei se é das árvores queimadas ou o quê, mas olha isso, é muito, e isso aqui não é pedra, é pedra não, gente, ela é desmancha real. A gente está aqui, a gente vai pegar uma saída agora, saída não, né, é só fazer um contorninho aí, e tamo aqui, na sua paisagem top, top, top! Pra ver, galera, ó, uma montanha zona lá no fundo, ó, lindo demais, derreteu toda a neve, ó, teve uma montanha que a gente passou lá, que tava pura neve no topo, tá, que é lá, pra vocês verem um nível de altura que aquela tava, e cá estamos, nossa, olha que coisa mais linda isso daqui, galera, seta doida! Aqui, acho que não é de queimada que eles realmente desmatam, porque, ó, tá cheio de pinheirinho novo, também, que eles estão plantando, então eles desmatam e plantam também. E olha que verdinho que tá desse outro lado, hein, É, olha só que lindo, os contrastes de verde aqui, ó. É, um lado é o verdinho, e o outro lado totalmente desmatado, queimado. Olha essas árvores, não parece que são as árvores de filme de terror? Parece. Olha só, galera. Eles não botam fogo aqui, eles realmente parecem que desmata normal mesmo, porque se pegar fogo nisso aqui, você tá doido, não tem quem controla, não. Mas olha só, lá aí, quando a gente foi no Parque Nacional de Yosemite, era exatamente assim, tinham os morros, que eram só essas árvores peladas aqui, mas lá era fogo. Olha esse lado ali, olha os bagulhinhos meio branco, assim, essas plantinhas brancas. E você não tá ligado com o tanto de caminhão que passa com tora, com madeira. É, muito caminhão que transporta, tipo, madeira mesmo. Meio, ó, fechado na neve, ó, duas. Lindo demais, você tá maluco. Os ouvidos tá quase explodindo aqui na altitude que a gente tá. Gente, olha só. Não, isso aqui é conteúdo profissional, você tá maluco. Eu tô nem aí. Mas você tá maluco, ó, cheio de montanha, assim, que você consegue ver só as sombrazinhas, não, gente, aqui, ó, conteúdo outro nível, entendeu? Tô nem. Galera, ó, o lago, a montanha, que coisa mais linda, cara, ó. E aí, eu tô tirando porta. Aqui, ó, aqui se chama viewpoint, é como se fosse um braço, né, da rodovia, a rodovia é bem ali. Aí aqui você consegue estacionar o carro e aqui é literalmente pra você ver como se fosse uma sacada pra vista, né. Olha só que lindo. O lago fica ali embaixo, ali você consegue ver a montanha, conta as histórias, sabe, tipo assim, qual o nome da montanha, ó. Ó, esse daqui se chama Mount Washington. Essa daqui que tá do outro lado aqui do espinha se chama Black Butch, eu acho que fala isso aqui. Mas, ó, só. Muito massa. Conta toda a história. É, que isso aqui é tudo pra, querendo ou não, pra prevenir incêndio, entendeu? Porque essas áreas aqui é muito comum um incêndio. E muito da hora. Aquele dia é lindo, cara. Meus amigos, a gente rodou uma meia hora desde aquela parada lá que eu mostrei o smoke pra vocês. E, se vocês acreditam, vocês botam café que eu já tô com vontade de ir no banheiro de novo. Ah, mas eu marca a foto, ó. Esse café aí, se tá doido, tá com um laxante de mídia nele. É. É isso aí. Rapazinha toda destruída. Aqui tem uma mini casa aqui dentro, tá? Mas gosta dessas tranqueiras. Ó, ó, aí o exército, ó. Ó. Ih! Ó, outro. Fechado nos exércitos. Galera, achei que o riozinho era pequeno, olha só. Que grande, cara. É um lago gigantesco. É um lago gigantesco. E a água é bem verdinha. Sim. Da cor dessas árvores, olha só, muito lindo, cara. A gente passou do lado da estrada e a gente viu isso e falou, mano. Que que é isso, cara? Olha só, galera. É lhama, gente. Olha só. Galera, a gente é tão de prédio que nós está achando que era camelo. Não, eu sabia que não era cabelo. O cabelo é gigantesco. Olha que tem um esportivo, então. Nossa, galera do céu. Que engraçado. Aqui está, na beira da rodovia. Meus amigos, eu nunca tinha visto esse bicho aqui na realidade. Olha só que bonitinho. O pretinho e o branquinho, ó. Lá no fundo tem uns marronzinhos e, ó, é cheio das lamas aqui. Falei, velho. Estão bem cuidados. É, tudo tosado, ó. Tem os desenhos das botinhas ali, ó. Mano, muito fofo. Aqui é um hotel, provavelmente. É, mó bonitinho aqui o lugar. Mas esses bichinhos estão muito engraçados. E eu achando que era um camelo. Meu Deus. Galera, ó o MEC. Ó o banco. Ali é um mercado. Tudo padrãozinho. Ó o subway ali, ó. Gente, tudo padrãozinho. Uma das coisas mais massas dessa profissão é isso, gente. Às vezes você entra em cada cidadezinha tão pequena. E é tão amorzinho. Que você, tipo, se fosse pra você estar viajando sozinho, você não ia parar, tá ligado? Ó só a farmácia. Tem até a academia ali, ó. Alguma coisa fit, isso que eu vi. Muito da hora. Olha só que massa o hotel. Todos os piques faroeste. Ele também tem outro hotel. Olha o dólar general lá, ó. Muito massa. Olha a montanha lá no fundo também. Então, uma rotatória. Provavelmente isso daqui é o sinaleiro da cidade. Ó. Ó os milicos. Ó os milicos, ó. Gui. Gui. Ó. Ó, tem até a busão. Tem até a busão. Esse aqui é sofisticado. Tem até a busão pra levar os milicos. Caso eles não dirigem aquilo ali. Mas, ó gente, a Negona. Gente, uma Negona dessa daqui. Uma vã preta. Nossa, é quase igual. Esse daqui. E a dos milicos ali, ó. Os milicos. É, galera. Ó só. Derrick Queen. Tudo padrãozinho. Então, igual eu tava falando. Essa daqui é a melhor parte de, né, você fazer o que a gente faz. Porque cada cidadezinho que a gente vê, que a gente nem sonha, entendeu? Às vezes você fica nessa de visitar a cidade grande e tal. Mas, cara, olha essa daqui. E tem tudo pra sobreviver aqui. Mercado. Um caminhão. Um caminhão casa lá. Aonde? Ah, é verdade lá. Ixi, pera pra pegar mais. E a montanha atrás do mercado também. É, olha só que lindo lá. Deixa eu dar um zoom. Muito massa. Ó o downtown, galera. Lotado aqui o bagulho de hambúrguer. Aqui, o que deve ser assim? Isso aqui é um negócio de souvenir, né? Que é lembrancinha. Galera, nessas rotas, assim, é mais distinta. Tem muito desses vilarejos, assim, que é... É tipo, a cidade, ela literalmente tem uma avenida. E nela é cheia de lojinha, ó. Igual, tipo, parece ter um faroeste aqui, ó. Sim, é muito faroeste. Olha só. Parece de filme, real. Nem parece de verdade. E eles vendem, ó, as parafernália deles. Eu tinha o ficador de saber um negócio desse. Porque ele disse que aquilo é dominado pelos lemões. É, olha só. Olha aí, ó. Tem um bagulho de café. Ó, pra tomar café. Tem bastante restaurantezinha, assim. A gente passou em uns ali no meio das montanhas. Mas, gente, juro, é tão rápido como um espirro, entendeu? Você passou, acabou. Esse aqui tá busy, tá busy, ó. Esse aqui tá cheio, ó. Trânsito. E olha como o pessoal é caprichoso. Olha as florzinhas. Olha as florzinhas, as bandeiras dos Estados Unidos. Mas você pode ver que é tudo turista. É tudo galera de fora que vem visitar. Gente, que da hora aqui. Ó, galerinha top. Nossa, isso aqui é... Tem... Não dá pra entender. É esportivo, entendeu? O Batman resolveu entrar na moda e andar de bike também. Olha só, gente. Que carro diferenciadinho ainda. Não, esse carro aqui é diferente, tá? Parece que esse carro dá guerra, velho. Parece. Ó, uma limusine. Do nada também uma limusine aqui. Então, aqui é aleatório, galera. Olha isso, olha isso. Parece o Texas, nem parece o... Daqui o Oregon. Gente, olha que fofinho, cara. Olha as florzinhas lá que caprichoso, pô. Ó o Dino. De novo. Com chapéuzinho até. Eu tô com o hula-hula. Eu sempre via nos filmes essa Sinclair, né? Que é igual do Carros lá, que tem a... Só que não é o mesmo nome, claro. Mas, ó, eu sempre fui apaixonado. Eu sempre quis encontrar esse negócio dos Dino aí. Nossa, primeira vez que eu encontrei, eu fiquei. E como? E é bem nos lugares bem aleatórios. Você não vai ver, tipo, em cidade grande, assim. Ó uma padaria. Ó um C+, donado aqui. Esse aqui só faz local, ó. Cabine Simps. Ó uma van life ali, ó. Igual o estilo que a gente levou. Gente, top, tá? Aprovado. A minha cidade lá é da hora demais. A gente poderia até parar pra dar um rolê, mas, ó, a gente vai parar esse trambolho ali atrás. Não tem como. É tudo muito pequenininho aqui. Ai, a gente já parou demais também. Tamo atrasado. Tamo atrasado. Gente, a hora que a gente colocou no GPS, a gente ia chegar meio dia e meio. Já é duas horas. Ó um Dutch Bros, baby, ó. Cafécito. Que nome? Falamos o nome da cidade. O nome da cidade se chama Sisters, ó. Sister. É muito... É dar uns 20 minutos de bend pra cima. É meia hora aqui, ó, no GPS. Olha só que cidadezinha mais normal de um riozinho. Ó só, gente. Nosso futuro aqui, ó. A gente planeja estacionar o container aqui. Ó a balança, ó a balança, ó a balança. Essa aqui tá meio acabada, né? Graças a Deus, tem ninguém também. Fechada. Fechada. Ó só. Ali, ó, umas cabinezinhas. Pra você fazer, né? Ficar ali temporada. Galera, o André falou uma coisa bem interessante. O nome da cidade deve ser Sisters por causa dessas montanhas aqui, ó. Só uma do lado da outra, né? É, uma do lado da outra. Uma é, tipo, gêmea ali, ó. E a outra tá solitária. Então, tipo, assim, deve ser irmã, né? Tipo, três irmãs. Bem massa. Não tinha pensado nisso. Mas linda demais, ó. Fechada na neve. Mas olha só. Isso daqui é o que, será? Pra fazer... Feno, né? Feno. Olha as montanhas no fundo com feno. Mas... Galera, será que a gente tá alto ou não? Olha o chip, está parecendo uma almofada. Olha isso. Enchou tudo. Quase que explodiu. Agora vamos comer um chipzinho que eu tô morrendo de fome, gente. Olha só. Duas horas da tarde eu comi só meio abacate. Tô desmaiando aqui. Vamos comer agora o que nós merecemos. Eita que tomamos no fiote. Igual galinha nessa van aqui, né, Bê? Nossa vida, velho. Essa van é tudo bagulho automático. E ela trava sozinha. A gente desligou com ela no neutro, mas ela voltou pro pé automático. Galera do céu. E como o motor dela não tá funcionando, a bateria não tá bem também. Cê tá doido. Tá dando trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque a porta lá atrás não consegue abrir. Olha aqui. Tipo assim, só tem pia. Não dá pra entender o que é isso aqui. Mas nos adesivos, tava escrito que era alguma coisa médico, tá ligado? Então tem uma pia, tem ali uma bancadinha, tem uma geladeira, sabe? De guardar vacina, essas coisas. Então eu acho que podia ser coisa de injeção ou coisa de tirar sangue, porque aqui é bem comum isso, né? Então acho que era isso. Não dá pra entender também o que aconteceu nesse acidente aqui. Que o vidro trincou desse jeito. Esse aqui é o retrovisor, tá galera? Bem destruída a vanga. Ó. Cê tá crazy. Nossa, tamo morto. Depois a gente teve que empurrar essa van e o pneu desse jeito aqui. Cês imaginam o rolê, né galera? Enfim, pegamos um Volvo 2021, galera. Esse carro dirige igual uma nave espacial. Cê tá maluco? Nem parece que cê tava dirigindo um carro. Ele é surreal. Quando eu tiver babies, né? Eu quero ter um Volvo desse, porque... Ele é gigantesco. Acho que eu tranquei o carro. Olha que massa a cor da chave, ó. Deixa o André me chamando. Peraí, já eu mostro pra vocês. Ó, seguimos. Faltamos à programação normal. Vou mostrar o Volvo para vocês. Aqui, gente. Olha aqui. Ui! Quase que eu quero ir pra trás. Olha só. Que lindo, gente. Ó, ele é muito espaçoso, galera. Ó, dois bancos aqui. E eu acho que aqui tem um adaptador. Que aí você consegue colocar mais um mini banco aqui, entendeu? Ó, tem dois bancos lá atrás. E cabe três pessoas de boa lá também. E aqui é todo espaçoso. E é confortável demais pra dirigir até a lona. E esse aqui é um 2021, galera. E tá com pouquíssimas milhas aqui, ó. Tá com 26, 436 milhas. Tá? Tá aqui, ó. Tô mostrando aqui. Mas é uma nave. E eu, quando for mamãe um dia, se não for milionária, né? Pra ter uma de Wagon, vai ser essa daqui. Linda demais esse Volvo aqui. Deixa eu mostrar a frente ali pra vocês também. Tipo assim, o conforto e o design da Volvo é top demais. Sem falar da segurança, né? Que é um dos carros mais seguros que tem no planeta. Ok. Agora partiu rumo a Arizona. Que é o nosso terceiro pique também. Um carro inope. Então, guinchinho vai cantar. Senhor Andrés Pac. Só fazendo arte. E... Partiu, galera. Partiu o Chumbada. Vai pegar um calorzão bruto agora do Arizona. Dos outros cantos que esse aqui no Oregon. Tá calor, galera. Partiu pegar um calor lá em Arizona? Nossa senhora. O calor aqui já tá curto. Você já tem que se preparando psicologicamente até aqui, já. Tava vendo aqui como é que eu ia sair aqui. Ah. Não sei o que é grego. Chegou a hora da comida. Já estamos aqui até meio tremulo de fome. E olha que bacana a pintura na parede aqui, olha. Representando as belezas do Estado. A gente vai pegar uma comida grega aqui, olha. Vamos ver se é bom. Vamos ver. A escolha do restaurante hoje foi da Vic. Bicho brabo. Victoria. Pelo jeito, eu gostei porque o restaurante parece ser bem limpinho, ó. Bem organizado. Eu sempre fico olhando isso. O meu grego ficou, foi ali, ó. Já tá pronto. Salada, carne e uma batatinha frita. Depois de umas... Quanto tempo viajamos? Duas horas, né? Galera, duas horas desertão. Não é deserto de areia, né? Mas desertão assim, ó. Sem nada. Literalmente, eu tava com medo de ficar sem diesel no meio do caminho. Vocês não tá ligado o aperto aqui no coração que deu. Porque a gente olhava, não tem pilot, não tem pilot, não tem viro, não tem viro. Não tem viro, não tem viro. Mas tem um rosto pequeno e que nem é diesel. Porque a gente tá vindo pelo bem no meio do Oregon uma rota que eu nunca tinha feito. Então eu não conhecia aqui. E aí o que que acontece? A gente tá indo pra Nevada. A gente vai passar por Las Vegas pra depois chegar no Arizona. E... Nossa senhora, vocês não tá ligado. O medo que eu fiquei de acabar o diesel. Mas graças a Deus chegamos aqui. E o diesel aqui não é absurdo. Eu paguei quatro e pouquinho no diesel. Aquela rede do Dininho. Cadê o Dino? Olha lá o Dino, ó. Sinclair. E é isso aí. Olha o tamanho do bruto aí, ó. O perebiozão. Agora vamos continuar aí acelerando que nós temos o chão ainda pela frente. Vamos, acho que dá... Talvez a gente pare de tomar banho, acho que é em Nevada. Ou não sabemos ainda pra onde que a gente vai tomar banho. Eu só sei que hoje o banho não dá pra matar porque... Tocou, fedidinho, tá? Nossa senhora. Tô só o... Eu suei pra colocar aquela van lá, pessoal. Você tá maluco. Colocar, tirar. Então... Preciso de um banho. Mas vamos, Daly. Deu a limpada no vidro aqui. Aí, ó. Eu vou secar esses vidros da lateral. Daí, vamos mudar. Olha o interiorzão dos Estados Unidos. Pra você ter noção, estrada de terra na saída do poço. Só precisa ter uma base. E, ó o que a gente sempre fala. Nem vou falar o que é aquilo lá, né, meus amigos. O que a gente fala que aqui é liberado. Mas isso aí, estamos no interiorzão. Não faço ideia do nome dessa cidade aqui. Sabe, Bibi, ou não? Eu também não sei, não. Só sei que deve ter uns 15 habitantes aqui, mais ou menos, nessa cidade. E agora a gente vai entrar. Vamos ver se nós vamos entrar num desertão de novo. Se vai ter mais população. Mas, por enquanto, aqui, só vários nados, galera. Só os retão, retão, retão. A gente nem gravou, pra vocês terem noção. Porque a gente ficou... Nós tava falando com a mãe da Vitória. E aí, a gente não acabou não gravando. Mas se tiver, a gente vai gravar agora. Aí, galera. O deserto que a gente tava falando era nesse pique aqui, ó. Não sei se daqui é plantação ou alguma coisa, mas era, tipo, só isso, entendeu? Aí, de vez em quando, você via uns muros, assim, uns arvis largados, assim, no meio desse gramadão, assim. Bem doido, cara. Aí, tinha uns buchinhos, assim, de deserto. Bem nada a ver. Dos dois lados. Agora que tem um vilarejinho aqui, mas... É, aqui teve uma mini cidade agora. Mas, tamo aí, rumo ao próximo estado que a gente entra, é nevada. Já pensou, galera, vocês terem que parar de dormir aí, numa escuridão desse aí? Né? Sabe que ela tem aquela musiquinha? Não, meu Deus. É, aqui até, se tu tiver que parar pra dormir... Olha o riozinho, gente, que bonitinho. Bem na beiradinha da rodovia. Ó, a Vitória me zoou, falou que era um alagamento. Não, ali atrás era um alagamento aqui, já era um riozinho real. Tem aquela represa ali, olha ali, ó. Pega a represa. É represa? É, é pior que a represa, mamãe. Ó. Pega, o Bebe tá sabendo, nossa vida. Mas é isso, galera, tamo aqui, são 6h58 e já já voltamos pra mostrar pra vocês isso aqui. Aô, Oregonzão Bruto! Rapaz, nem eu sabia dessa existência dessa parte do Oregon aqui, ó. Eu já cruzei esse estado aqui várias vezes, mas a gente sempre vai pelas mesmas rotas. E aí a gente... Eu nunca fui direto do Oregon pro Arizona, né? E aí tem essa rotinha alternativa aqui, que nós temos que pegar um carro ali no meio do caminho. Mas, mano... Ô, não tem... Pra vocês terem noção. A gente acabou de ver uma placa ali que não tem imposto de gasolina dentro de duas horas. Já pensou? Ainda bem que nós abasteceu ali, porque senão cê tá doido. É, mas é que fica dormindo por lá mesmo. Cê tá maluco. Cê tá cringe. Olha aqui, ó. Paisagenzinha bacana, graças a Deus. Só retão, fazendo uma média boa aí. Fazendo em torno aí de 9.1 por galão. E vamos agora o banho só daqui duas horas. Mas duas horas não, é três horas e meia, se não me engano, né? Três horas e meia. Três horas e meia. O próximo posto que tem é duas horas, mas não é truck stop, né? Não tem parada pra caminhão e não tem shower. Gente, me explica. Como que o Rio consegue morar aqui, não? Na moral, tipo assim, olha essas casas ali. Não, é. Olha, tipo ali, ó. Tem uma casa. Não faz sentido. Olha. E agora vamos filmar ao redor. Pera aí. Tem a casa ali, né? Calma, deixa eu segurar aqui. Tá, a pessoa deve ser vegetariana. Come só esse capim aqui, ó. Não, tem boi aí, ó. Ó, ó. Olha aqui, a casa. Agora olha ao redor. Mano, é deserto. Literalmente. Olha isso. Não, a pessoa deve sobreviver só com isso aqui, que parece o quê? Cebolinha. Não, deve sobreviver só com isso. A gente é só conteúdo rural, galera. É, olha aqui, ó. Aça pra cima ali. E a gente continua não descobrindo o que é essas plantações. A gente passou mais 55 plantações por hoje. É, a gente já falou, não, isso aqui é lavanda. Daí passa e chega um pouco mais perto. Não, isso aqui é uva. Aí chega mais perto. Não, mas isso aqui parece com tomate. E ó, essa aqui, ó, por um exemplo. Essa aqui, por um exemplo. Eu, eu tenho quase certeza que é lavanda. Porque... É, mas eu acho que é lavanda porque ela tem um, parece que um zarzinho roxo em cima dela. Né, não tenho certeza, pessoal. Mas, tamo aí, ó. Nos enrigador aí, ó. Olha as retas, galera. Olha o zoom, tá no último aqui do telefone. E... E continua desse jeito. Sem nada. Não tem uma alma viva também que passa assim. Uma alma viva. Não, tem hora que dá até medo. Eu vou filmar aqui, ó. Deixa eu botar no zoom de volta. Aqui, ó. Vou filmar o retrovisor lá. Só pra vocês verem. Não sei se vai focar. Pera aí. Nenhuma alma viva. Ô? Não. Só porque a gente falou. Só porque a gente falou. Cara, eu já tava falando até agora. Falei, mano, nenhum caminhão pra vir. Ah, montanha lá, querida. Nenhum caminhão pra aparecer no meio de tudo isso. Não, mas se tá vindo... Se tá vindo um caminhão, tá tudo certo. Tudo sem o contrário. Ó, vamos dar um aceno de mão aí, ó. A putiva aí, ó. Ih. Não me deu de volta. É, mas é isso aí. Seguimos viagem. Olha, a reta. C... Cita Cris. É, meus amigos. O final do dia encerrando. E olha que paisagem. Depois de um dia aí cheio de paisagem bonita, né? Igual a gente viu. Olha a cena, jovens. Olha a cena. Cita doidão. Cita doidão. Cita doidão. É perfeito, né, meus amigos? Olha essa cena, meus amigos. Vê se vocês veem isso em outro lugar. Isso aqui é no estado do Oregon, meus jovens. Oregon. Agora vocês me entendem, né? Por que que eu sou apaixonado por esse lugar, ó. Pedro. Bonito demais, demais, demais. Glória a Deus. Mais um dia realizado aí. A gente vai, daqui a pouco, entrar no estado de Arizona. Deixando o estado do Oregon. E a gente vai encerrar com esse final de dia aqui abençoado, lindo. Olha aqui, ó, galera. Não tem literalmente nada aqui. E, graças a Deus, tá tudo certo. E aí? Olha a camerazinha de milhões que a gente tirou umas fotinhas bacanas. A gente vai postar no Instagram, galera. E é isso aí. Aqui no vídeo, né, gente? Já vocês viram coisa linda, maravilhosa desse planeta do estado do Oregon também. Oh, uau, galera. Tem que dar crédito. Tá, tá. Agora tá reguardado, não, tá? Como é que tá? A moda não supera, gente. É. Mas, enfim, galera. Obrigado por acompanhar nós. Mas, desculpa se for muito massivo hoje a questão de, nossa, isso aqui é muito lindo. Porque, realmente, tudo é muito lindo. É, porque a gente não sabe o que fala. É, tipo, caraca, que lindo, que lindo. É, tipo, fica repetindo na nossa cabeça. Porque nós mesmos falamos, tipo assim, mano, que lindo aquilo ali, ó. Toda hora. Então, é, mas espero que vocês tenham gostado. Acho que, né, é difícil uma galera vir, chegar a vir até aqui nesses fim de lugar. É, igual falei, tipo assim, não tem... Quando você pega um carro e fala assim, não, vamos fazer uma viagem, tipo, aqui, você não passa por aqui, tá ligado? É, cara, é muito doido. É. Conhece que só essa profissão proporciona. É, precisa ver, ó, como o povo aqui, ó, sem noção, ó, jogando lixo. Mas fazer o quê? Mas é isso aí, galera. Se inscreva. Segue lá, gente, no Insta, que lá a gente posta coisas mais diárias. A gente adianta um pouco pra vocês o que vai acontecer. A gente tira umas fotos mais bacanas. E siga a gente lá. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário, independente do que for. Se for uma crítica, se for algo que vocês, às vezes, gostariam de ver. Deixe seu comentário. E... Se inscreva no canal, meus amigos. Se inscreva no canal. Agora, a gente vai encerrar. Vai chamar o André, né? O André vai aparecer aqui. Não, 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 não. Eu tô só o lixo, galera. Tô sem o banho. Vai aparecer. Estamos offline. Não seja tão bruta comigo. E vocês virem que não andam. Ah, é, deve ser. Ó, eu disse porque... Eu quero paz. Happy wife. Happy life. É isso, galera. Muito obrigada por tudo sempre. Um beijo. E estamos... Agora offline. E estamos...